E as diferenças entre as meninas já estão dando treta. Você com esse seu privilégio branco nem se toca que existe um monte de gente nesse mundo que nasceu com muito menos riqueza que você e que nasceu sua família rica. Eu não tenho culpa de ser nascido rico, mas podia ter mais consciência, né? O que será que a mãe da Lika acha disso? Eu acho o máximo. A Lika sempre viveu numa bolha. É a chance dela conhecer outras realidades. Hoje, Malhação. Viva a diferença.